O Star's Play é o mais novo serviço de streaming a estrear no Brasil e é claro que a gente não ia deixar de vasculhar esse catálogo e trazer pra vocês as melhores pérolas que a gente poderia tirar de lá. Então fica ligado que eu vou trazer pra vocês agora 4 filmes muito bons pra assistir no Star's Play assim que você acabar esse vídeo, então roda a vinheta. O primeiro da lista é um filme dirigido por ninguém mais ninguém menos que Quentin Tarantino, lançado ali no final de 2012, claro que eu tô falando de Django Livre. Esse nome que vem aí de um clássico do faroeste dos anos 60, o filme Django, protagonizado aí pelo Franco Nero, que é um ator clássico, mas também tá aí até hoje fazendo filme, inclusive ele faz uma participação aqui no filme do Tarantino. A história se passa ali no ano de 1858, perto da Guerra Civil Americana, quando o escravo Django, interpretado pelo Jamie Foxx, ele é libertado pelo caçador de recompensas Dr. King Schultz, o papel que rendeu aí o segundo Oscar pro Christopher Watts, que também ganhou por Bastardos Inglórios, mais um do Tarantino. É aí que o Django começa a acompanhar o Dr. Schultz, procurando aí e matando criminosos mais procurados do sul dos Estados Unidos. E ele começa também a aprender todas as manhas aí dessa profissão. Ele começa a fazer tudo isso, não só também por tomar gosto pelo negócio, mas porque ele queria encontrar e resgatar a esposa dele, a Bromilda, que ela foi comprada pelo fazendeiro Calvin Kendall, que é um dos fazendeiros mais cruéis da região. O filme é bastante pesado, talvez até um dos que tenha mais violência explícita, gráfica mesmo, daquele jeito que o Tarantino gosta, então é só ir aí com o estômago preparado pra você ver mais um ótimo filme do Quentin Tarantino. Sabe aquele filme que na hora que você vê ele passando na televisão, você para pra assistir? Então pronto. Aqui a gente tem um dos maiores exemplos disso, que é Meeb, Homens de Preto, lançado em 1997, já faz mais de 20 anos que ele chegou aí nos cinemas, e que conta a história dos agentes J e K, que todo mundo lembra aí dessa dupla sensacional formada pelo Will Smith e pelo Tommy Lee Jones. No filme eles são membros de uma organização secreta que acaba monitorando aí a presença de alienígenas na Terra. As atuações a gente sabe que são maravilhosas, mas o destaque eu vou dar aqui pra história, pra o roteiro, especialmente desse primeiro filme que tá disponível no Star's Play, que é muito bem dosadinho ali, entra a aventura, a comédia, então é um filme que é tão divertido como ele também é muito empolgante, e os alienígenas funcionam muito bem também, tanto que ganhou até o Oscar de melhor maquiagem daquele ano. Especialmente o vilão, pra quem não lembra, é aquele baratão horroroso lá interpretado pelo Vincent D'Onofrio, que tem muitos efeitos práticos ali com ele, e mesmo assim ainda é impressionante a qualidade. Já que é um filme que sempre que tá passando a gente para pra assistir, nada melhor do que ter ele disponível pra gente ver a hora que a gente quiser. Antes de continuar aqui, eu vou pedir rapidinho pra você se inscrever no canal e também deixar um like se você estiver gostando, porque isso ajuda demais a gente a saber aqui se vocês estão curtindo esse conteúdo que a gente tá trazendo pra vocês, tá certo? Então, continuando aqui, mais um filme da nossa lista, nós temos Jogos Vorazes em Chamas. Aqui a gente tem a maravilhosa Jennifer Lawrence, voltando com a sua protagonista que trouxe ela e o estrelado, a Katniss Everdeen, pra esse que é o segundo filme da franquia de muito sucesso, inclusive, se eu não me engano, até o Enchamos foi a maior bilheteria do ano 2013. Nesse filme a gente descobre os perigos do massacre quaternário, pra quem não lembra. Essa continuação, inclusive, eu senti que foi uma melhora significativa em relação ao primeiro filme, muito graças ao novo diretor, o Francis Lawrence, que acabou comandando a franquia daí em diante até o Esperança Parte 2, e também a atuação de um dos melhores atores aí da história, o Philip Seymour Hoffman, saudoso, como o novo criador dos jogos aí, o Plutarch Heavensby. A atuação dele é muito profunda, traz um suspense pra história da Katniss, e isso deixa a gente o tempo todo desconfiado, pensando ali que com certeza tem alguma coisa de errado aí com esse personagem. Não é muito difícil até notar algumas semelhanças entre o Enchamas e o primeiro Jogos Valorados, mas não tem como negar que esse segundo filme tem momentos ali emocionantes e inesquecíveis, então vale a pena dar uma conferida nesse também no Esperança Parte 1, por que não? Já que esse também tá disponível aí no estágio. Pra fechar, eu vou trazer aqui pra vocês um dos bons exemplares da carreira, um tanto quanto controvérsia aí do Adam Sandler. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas o certo é que quando o filme é bom, a gente tem que falar aqui, e não tem como não falar bem de como se fosse a primeira vez. O filme que conta aí com a Drew Barrymore, como o par romântico do Adam, e que a gente tem uma historinha bem legal, uma premissa bem interessante, que é um homem que é mulherengo, e ele se apaixona perdidamente por uma mulher, só que ela sofre de perda de memória de curto prazo, a perda de memória recente aí da Dory, que faz com que ela fique sempre se esquecendo das coisas que acabaram de acontecer com ela. E aí esse cara se vê obrigado a conquistar ela dia após dia, só pra poder conseguir ficar do lado dela. É um filme bem carinho de Sessão da Tarde, então as interpretações não são tão fantásticas, ou o Adam Sandler mesmo, ele faz aquele papel de Adam Sandler pela milésima vez nos filmes da carreira dele, mas a química que ele tem com a Drew Barrymore, ela funciona muito bem, né? E a forma como toda essa história é contada, ela consegue prender você. Então mesmo quando todos aqueles clichês estão lá presentes, sempre que a gente vê nesse gênero, a gente consegue gostar aí da história. Então é aquela, se você gosta de uma comédia romântica e quer uma opção rápida aí pra ver no Star's Play, com certeza vai entreter, então pode ir sem medo, que como se fosse a primeira vez não vai decepcionar, tá certo? Com isso eu fico por aqui, então não se esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho, se gostou já sabe, deixa um like, por favor, e também comenta que a gente vai saber um pouco mais se você já assinou o Star's Play, conta aí o que você está assistindo, traz aí mais algumas sugestões. Eu sou o Menino Martinho e fico por aqui, até a próxima, tchau!